Saudações pessoal, de volta com mais um vídeo E hoje gente Voltei aqui Uma casa que eu já gravei Só que agora dessa vez Quase não dá pra reconhecer pessoal Tem muito mato Isso tá no canal Lucas Gaúcho E hoje eu vim pessoal aqui Uma casa abandonada desde 2002 Eu já gravei ela Vocês não tão vendo nada Mas ela tá escondida Escondida ali pelo mato Uma casa ali Eu sei que vocês não tão vendo Casa abandonada desde 2002 pessoal Eu já vou contar a história dessa casa Daqui a pouquinho Ali tem um galpão Outra vez que eu fui ali não tinha nada Mas Vou só chegar perto pra mostrar pra vocês E logo vou entrar na casa Muito mato Vamos ver o que que tem lá Se possível passar aqui E aí E aí Vim nessa casa bem no começo do canal e agora eu voltei de novo. Aqui que eles faziam o churrasco da família, que bom gente, a história dessa casa aqui não é nem um pouco boa. Agora, morava um homem e uma mulher aqui, um casal já há anos já casados, ali pelos seus 50 anos e o homem que morava aqui gente, ele atirou na própria esposa e depois ele tirou a própria vida. Então é isso aí, a gente vai descer por ali de novo onde eu vim. Se alguém não, se não chegaram a ver eu já cheguei até a detectar metal aqui nessa casa, né. Então deem uma olhada no canal que vocês vão achar aí a playlist de detecção, os vídeos de detecção, hein. Então vamos lá gente. Alguma coisa me picou aqui, não sei se não é aranha, mas vamos saber depois né. Esses são os riscos que a gente corre né, faz parte. Estamos chegando aqui, essa parte da fachada já, vocês lembram quando eu vim aqui que nem tinha mato, olha só. Tá puro mato pessoal, puro mato, nossa. aqui a parte da frente ó. Vou descer por aqui ó. Olha só que janela, essa casa está abandonada desde 2002 quando isso aconteceu gente. E o mais estranho é que depois a família não demoliu a casa, a casa ficou aí né. que realmente foi uma coisa muito triste. Aqui não adianta ligar o foco. Está aberto aqui. Não, por aqui não. Cuidado se não tem alguém aí dentro. Bom, vamos lá. Veja o que Deus quiser. Esses dias eu tava gravando uma casa e levei uma armadeira dentro da mochila. Fui ver a aranha em casa. Muita gente pede pra usar luva, bota, isso tudo é muito importante. Apesar de que a gente já tá meio acostumado, mas... É isso aí. Tem uma janelinha aí. Logo mais a gente entra aí. Olha só, caiu aqui o telhado pessoal. Eu me lembro que eu tava aqui com o meu outro amigo explorador. E esse telhado aqui não tava assim. Caiu todo o telhado, ó. Mas que bárbaro. Olha só, gente. Deve ter caído algum temporal aí, né. Se tá focando direito. Hoje eu vim sozinho, tá pessoal? Eu sei que é arriscado. Jamais façam isso. Jamais façam isso. Jamais venho sozinho. Figueirão, hein. Ah, tomara que não comece a chover. Tá chovendo, ó. Ah, olha só. Tá tudo destruído aqui, pessoal. Vê se eu consigo passar pra cá. Mostrar pra vocês ali. Tem uma cadeira aqui. Pé de ameixa. Olha só, gente. Olha só, gente. Estado do telhado. Ah, se eu tivesse um detector de metal. Pra alguns que não sabem, gente, eu não tenho mais detector de metal. Eu expliquei o que aconteceu aí no canal. Mas um dia ainda quero voltar a fazer, tá? Muito legal. Vim aí agora. Tentar entrar dentro da casa. Os meus vídeos são muito simples, tá, gente? Mas... Eu amo fazer isso. Queria agradecer muito aos inscritos no canal. que às vezes me dão sugestões, me dão dicas, né? E como eu sou louco e apaixonado por aventura, eu vou lá e mostro pra vocês. Muito obrigado a todos. Vou dar um abraço pro canal Sérgio Pérez. Somos tudo parceiro e... É isso aí. Desculpa se eu esqueci algum canal. E a todos os inscritos... É... Muito obrigado por estar sempre aqui. Eu tô anotando numa folhinha, gente. Eu vou fazer um dia só pra responder os inscritos e agradecer, tá? Eu leio todos os comentários, mas nem sempre eu comento. Aqui a área já, ó. Tem isqueiro aqui. Aqui. Ou de casa? Acho que não tem ninguém. Prato Isso aqui não é bom sinal porque A gente dá pra ver que Vem gente aqui De casa Licença Toda licença aqui só queremos Filmar Aqui tinha um fogão Ah não tem mais nenhum fogão Forro todo de madeira Aqui será que dá pra gente espiar ali Aqui era Caiu tudo gente Olha lá o fogo Como é que tá Bom então é isso É hora de entrar Pula licença Tem alguém aí Ô Lucas Ah que susto que eu levei Agora isso aqui Isso é uma pessoa Olha o cupim Cupim comendo a casa aqui Mesmo a primeira vez Que eu vim Já tinha né E olha só que perigo Olha lá gente Tá caindo tudo Isso aqui é perigo De cair na Na cabeça Aqui ó Parece que aqui Tinha uma cama né Apodeceu Estranha Essa mesa Essa mesa Essa mesa Tava aqui Na primeira vez que Veio eu Sérgio Pérez Ela tava aqui ó Vem aqui Encostadinha Agora ela tá aqui Vou dar licença Aqui né Vamos entrar aqui Tem alguma coisa Tá trancando Deixa eu puxar Aqui pra cá Eu não gosto de mexer Nas coisas né Quando eu vou nas casas Mas eu não tinha O que fazer né Pra mim poder entrar Nossa gente Vim sozinho É muito diferente Porque quando tu vem Com alguém Tu sabe que tem Alguém te esperando Vem com Um parceiro junto Mas sozinho É complicado Olha aqui ó Tem uma bolinha Vou mostrar pra vocês Não tem muita coisa Dentro da casa né Mas A casa tá bem Deteriorada A D de 2002 Também né Abandonada Mais engraçado Que essa casa Aqui ela Nunca desabaram Ela né Sempre ficou Ó Trinquida Na porta né É isso aí Vou filmar o banheiro Agora Olha o que que tem Aqui dentro Tem um boné Aqui ó O chão Tá se cedendo A gente não sabe Isso aqui embaixo Não é a fossa Deixar o pente Pra trás Olha aí ó Olha que tem Bolacha Aqui gente Isso é recente Isso aqui é recente Ó pessoal Tava podre já Provavelmente Alguém vem aqui Então Vamos poder Demorar Agora é O que que eu faço Isso A pia também caiu Que estranho Essa casa aqui Sempre ficou Do mesmo Jeito Boa Tem mais dois Cômodos Que porta Enorme Vamos ver se dá Pra abrir ela Aqui agora Tá trancada Aqui tem uma janela Mas olha só Meu Deus Seu Aqui caiu bastante Quebrou bastante Aqui também Tá quebrando Tá tudo despencando Pessoal Isso aqui é um perigo Então A gente vai Agora vamos Dar uma olhada Nos outros cômodos Ali Vou olhar Vou olhar aqui Agora E daí É isso Gente Se quiserem ver Mais detalhes Dela Tem um outro Vídeo Mas não é Muito recente Foi bem No começo Do canal Tá criando Ó A árvore Tá A vegetação Tá vindo Pra dentro Da casa Quase caí Aqui Vou até tirar Umas fotos Depois Saiu Um varalzinho De roupa Deles Né O que vocês acham Então é isso Gente Tem mais uma Lâmpada Ó São então Um Dois Três Quatro Quarto Né A janelinha Ali Olha que estranho Que estranho Aqui A bolinha Olha o boneco Ali Quem tá aí Acho que é meu olho Acho que é meu olho Gente Ai Vou embora Para daqui Eu não sei se eu Se foi alguma coisa Que caiu do teto Mas eu acho que é meu olho Mas eu acho que não foi coisa séria Aqui agora como vocês podem ver Tem trânsito É bem perto da faixa Alguém De a pé Hoje aqui Eu não vi nem com moto Nem com carro Pessoal Se gostaram do vídeo Deixa o like Não façam isso Não façam isso Vão acompanhado Eu já fui várias vezes Sozinho nos lugares Mas pode acontecer isso Que aconteceu ali Provavelmente tinha alguém Naquele quarto lá Bem de trás Ou caiu alguma coisa Enfim gente O risco sempre existe Eu até prefiro Vim sozinho Passar isso sozinho Do que vim com a minha namorada É isso aí pessoal Fora isso Eu amo fazer Esses vídeos E se inscreva no canal Em breve tem mais lugares Abandonados E muitos outros vídeos Muito obrigado Valeu Que susto E aí